Foi preso um dos criminosos mais procurados de Araçoiaba. Araçoiaba é região metropolitana do Recife, viu? Por mais que tenha toda a característica de Zona da Mata, mas Araçoiaba é um município que faz parte da região metropolitana do Recife. E esse homem que foi preso, procurado pela polícia de lá, ele responde pela prática de vários assassinatos e é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas na região. Inclusive, não sei se vocês chegaram a receber no WhatsApp, eu recebi há algum tempo uma imagem terrível, um vídeo de um assassinato. É esse cabra que foi preso que está praticando o crime, certo? E é o próprio cara que filmou. O cabra está lá matando e filmando. Se bem que tem um compasso lá com ele, né? Ele acha como se fosse um diretor. Vídeo, vídeo! Ele fala assim. Tu vai ver na reportagem. Ele fala, vídeo, 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 vídeo! Ele foi matar o cabra lá dentro da casa, mandou os parentes se afastarem e enquanto a vítima estava agonizando, ele meio que dava um discurso. E depois puxa uma arma de fogo e efetua diversos disparos. Pois bem, este criminoso sádico, podemos dizer assim, foi preso. A polícia falou sobre a prisão dele e a reportagem completa você vê agora. André de Oliveira Souza, de 25 anos de idade, conhecido como Deca, no mundo do crime, era o líder do tráfico de drogas em Araçoiaba, no Grande Recife. Ele era o bandido mais procurado pela polícia na cidade. Mas Deca também agia em Camaragibe e em Olinda. E foi em Olinda que ele tentou matar cinco pessoas de uma mesma família. Deca foi preso por policiais do GAT, do 17º Batalhão, que faziam rondas no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. A identidade falsa que Deca apresentou é de papel oficial e foi comprada no centro do Recife. Suspeitou de dois elementos em uma moto. Ao efetuar a abordagem, solicitou o documento mesmo, ele não tinha no presente. A gente deslocamos até a sua residência para verificar o seu documento. Quando chegou lá, ele apresentou um documento aparentemente verdadeiro, porém, com essa dúvida com relação à sua genitura, consultamos a delegacia do homicídio através de uma ação integrada e constatou que realmente era o famoso Deca que estava tão procurado pela Polícia Militar e pela Civil. Deca passou seis anos na cadeia por diversos crimes que cometia desde quando era adolescente. E do presídio, ele comandava o tráfico. Ele saiu incondicional no ano passado e cometeu vários crimes, entre eles o assassinato de um homem que teria entregado ele para a polícia. O próprio Deca filmou o crime e depois divulgou em redes sociais. O vídeo é chocante. Só podemos mostrar apenas pequenos trechos dele. Esse crime vai ser objeto de investigação, incêndio bárbaro. Inclusive, ele divulgou esse vídeo nas redes sociais e a polícia teve acesso e agora a gente vai realizar o confronto. Tanto de voz quanto as tatuagens que aparecem no vídeo com ele. A polícia também encontrou com Deca o caderno de movimentação do tráfico de drogas que era realizado em Araçoiaba e cheques assinados. Os titulares destes cheques vão ser procurados pela polícia. Ele é o traficante principal na cidade de Araçoiaba. Ele movimenta em torno de 30 mil reais mensais com a venda de entorpecentes e pratica diversos crimes, desde execuções, tentativas de homicídio, tráfico de drogas, enfim, associação criminosa, furto, enfim. Ele já foi condenado a vários crimes, já ficou bom tempo preso, mas ano passado foi solto e desde então nós estamos à procura do mesmo. Eu vou falar agora sobre o tombamento, aliás, sobre esse caso ainda aí. Deixa eu dizer só uma coisa. Eu estava falando que o cara tinha a frieza de filmar, né? Mas só que ele, além de ter o sadismo e a frieza de filmar o assassinato, ele ainda se preocupa em ele próprio divulgar nas redes sociais. É a absoluta crença na impunidade, né? Porque ninguém é obrigado a fornecer prova contra si mesmo, mas ele parece ter prazer em distribuir para todo mundo a prova do crime que ele praticou. Então ele estava absolutamente confiante na impunidade, que ele acreditava que não ia ser preso, mas acabou sendo. E prova não falta agora para a polícia, né?